Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo, cara Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada DJ Vitinho, barulho 24, canto de som Esse é o DJ Vitinho, né? Tem que respeitar, tem que respeitar É Vuk Vuk na buceta É Vuk Vuk na buceta É VUQI, 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 VUQI na Buceta É VUQI, 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 VUQI na Buceta Planetária é só safada Planetária é só maldita Tô te levar lá pro beca pra conhecer a putaria Desce, desce sua filha da pica, não gale a buceta por cima da fita Desce, desce sua filha da pica, não gale a buceta por cima da fita Desce, desce sua filha da pica, não gale a buceta por cima da fita É VUQUI VUQUI NA BUCETA Manutária só safada, planetária só maldita Tô te levar lá pro beca pra conhecer a putaria Desce, desce sua filha da pica, não gale a buceta por cima da fita Desce, desce sua filha da pica, não gale a buceta por cima da fita Desce, desce sua filha da pica, não gale a buceta por cima da fita Desce, desce sua filha da pica, não gale a buceta por cima da fita